E aí galera do canal, beleza? Bom gente, já chega deixando o seu like aí, cara, vamos fazer uma meta de like aí, mil likes nesse vídeo, fechou? E bora lá galera, sem mais delongas, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom gente, seguinte, vídeo passado aí, é... vou falar aqui rapidinho sobre o chicote, o chicote da Pop não dá, eu tinha esquecido de comprar o chicote E aí eu fui, cara, pedi o chicote no AliExpress, mas os caras estavam demorando muito, meu, até cancelei, aí eu fui caçando, caçando, caçando E olha só rapaziada, esse chicote aqui, ó, esse chicote aqui, a gente achou um chicote, é um chicote de Hunter, Hunter 100, tá? Então a gente achou o chicote de Hunter, vocês podem ver aqui, ó, ou é da Hunter ou é da Super, eu acho que é da Hunter E aí rapaziada, se liga só, aqui ó, o fio que sai do motor aqui da bobina, né? Ó, dois amarelos, um preto e vermelho e um azul e branco Eu sei que tá sujo esse chicote, esse chicote eu não comprei, um rapaz que tem uma loja que ele me prestou Muito grato a ele aí, pra ver se dava tudo certo, né? Mas enfim, aqui ó, dois amarelos Coincide igualzinho, ó, tá vendo? Dois amarelos, um preto com vermelho e o azul e branco E o azul e branco Mano, então é esse chicote, rapaziada Então a gente achou o chicote aqui, a gente tá tendo probleminha com o quê? Com o retificador aqui, tá vendo? O que acontece? Eu só coloquei ele aqui, só pra demonstrar Deixa eu só tirar aqui, peraí Só pra demonstrar pra vocês, tá? Esse foi o retificador que veio com o motor Só que o que que acontece? Os fios são todos diferentes, tá vendo? As cores são diferentes, o encaixe é diferente também Esse aqui, ó, são três pinos embaixo e dois em cima Aqui é três pinos embaixo e dois em cima, só que é o contrário, entendeu? Tá vendo? Fica assim, ó, três em cima, desculpa, e dois embaixo E aqui, três embaixo e dois em cima Então ele não encaixa, né? Beleza? Então isso aqui a gente tem que procurar O CDI encaixou perfeitamente, esse é o meu CDI O CDI da Hunter tá aqui, ó, tá vendo? Mano, CDI cinco pinos aí Encaixou perfeitamente, tá bom? Já vem com o silenóide aqui pra ligar, né? Mas muito enfiarado aqui que Eu preciso dar uma ajuda aí Porque essas partes elétricas aí é complicada, hein, meu? Quem puder tá me ajudando aí Deixa um comentário aqui no vídeo, tá? E aí, pra ligar aqui Só que o que que acontece? Esse chicote tem pós-chave Tá? Tem pós-chave Então a gente teria que fazer um jump aí E o que que eu vou fazer? Eu não posso cortar esse chicote Porque esse chicote eu não comprei ele, tá? O rapaz só tava me prestando pra ver se batia algumas coisas E aparentemente bate Né? Então assim O que que vai acontecer? Vou ter que comprar um chicote desse Pra adaptar, entendeu? Que aí Outra coisa O chicote que vendia na Aliexpress Não tinha Nada disso aqui, tá vendo? Pra painel Pra seta Pra lanterna Não tinha nada Eu ia ter que fazer aquele esquema Que muita gente comentou aí no canal De colocar um chicote Só pra funcionar o motor E outro chicote só pra funcionar A... Pra funcionar a moto Entendeu? Ela ia ter que rodar com dois chicotes, né? Um simplificado E um chicote Normal mesmo Esse chicote aqui não vai precisar A gente vai ter que fazer um trabalhinho nele Mas não vai precisar Ficar com dois chicotes Vai ser um chicote só O trabalhinho que eu acho, rapaziada A única coisa que tá impedindo aqui É... É o retificador, viu? Eu acho que se eu tivesse o retificador original Da... Da Hunter Ele... Ele rodava aqui Tranquilamente O... O original da Hunter Ó, tá vendo? As coisinhas tá tudo plugadinho aqui, ó Então é isso aí Beleza? Eu já... Eu já... Bati o motor aqui, ó Só que o que que acontece? Como não tem... Não tá ligado no pós-chave Não tem ignição, tá? Beleza? Mas é isso aí Eu só tô fazendo o teste aqui Pra ver se os componentes batem Então, rapaziada Vai ser isso aí Pra quem quiser pegar o motorzão aí É... Já vou dar a dica aí Chicote de Hunter Ou Sandal Super 100 Tá? Tem que ser a 100zinha A 250 não pode É 100 Ele é o mais próximo possível Lembrando que os chicotes que vêm de fora É chicote muito simples É pra pit bike Não tem farol Não tem buzina Não tem nada Esse aqui já vai ter tudo Beleza? E é isso aí, rapaziada Aqui já tá os dois eixinhos Tá vendo? Os dois eixos já tá aqui E depois eu vou fazer um vídeo aí Explicando umas coisinhas pra vocês, tá? É... Carnaval é meio complicado Pra fazer vídeo aí Nada abre Mas vamos ver se a gente arruma Se a gente consegue pegar uma... Uma... Uma Super 100 ou uma Hunter Pra ver se ela encaixa Se esse motor encaixa lá e se liga Sem mais delongas Porque se ligar, rapaziada Já vou passar a letra pra todo mundo É... A Super 100 ou a Hunter Tá? A Pop 100 Eu tava conversando com o rapaz Que me emprestou o chicote O chicote da Pop 100 Era diferente desse chicote Muda... Muda a coisa do CDI E muda a coisa também Dos... Dos fios que saem do motor, tá? Não bate perfeito Igual esse aqui bate Beleza? Então... Eu acho que na Pop 100 Teria que fazer mais... Mais... Mais trampo, né? Mas é isso aí, rapaziada O chicote tá aqui, ó Achei o chicote Beleza? O chicote parece que tá dando tudo certo aqui Aí... Vamos ver se a gente acha uma... Uma... Uma Super 100 ou uma Hunter andando Que aí eu subo esse motor nela Só com o chicote Pra poder ligar pra vocês, né? Pra vocês poderem verem Esse motor ligado Que todo mundo tá querendo ver Esse motor ligado, né, rapaziada? Então é isso aí Eu vou ver se essa semana Eu consigo achar uma aí E falar com a pessoa Se ela pode aí ceder a motoca aí Pra gente fazer esse trampo Mas lembrando É muito difícil aqui Eu já faço uns dias Que eu tô procurando Mas é isso aí Fechou? Tá aí, rapaziada Chicotão Hunter 100 Super 100 Dafra Fechou? Tamo junto aí Fica ligado, hein, rapaziada Meta de mil likes aí nesse vídeo Tamo junto Valeu!